Chegamos aqui no aeroporto, gente, foi uma viagenzinha de duas horas e meia A gente sempre tem os grandes dias na vida da gente, esse é um deles Cara, ó, a Vania tá aqui conhecendo e essas são as plaquinhas que você compra Vou fazer um vídeo aqui, mas é uma emoção Saúde, bem-vindo ao Japão, mamãe E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial, a casa tá arrumadinha Por quê? Porque este mês nós vamos ter... É, a gente vai receber umas visitinhas aqui em casa Vamos ter a honra e o privilégio, né, de receber, na verdade, nossas mães aqui Então nós estamos muito felizes, né, amor? Muito felizes Trabalhamos e arrumamos a casa esse fim de semana Então foi bem corrido, mas hoje é sábado, 20 de abril 20 de abril E hoje a mãe do Leon chega Isso, dona Vania, tia Vania Manu fez um cartazinho aqui, ó Pra ficar esperando ela lá no aeroporto Então a nossa primeira visita chega hoje, que é a minha sogra E daqui a pouquinho minha mãe e o meu padrasto também chegam Na semana que vem Então vamos buscar nossa primeira visita Ela tá chegando aqui perto, né, em Nagoya Então vai ficar um pouco mais simples da gente buscar Então a gente tá saindo que daqui a pouquinho ela tá lá já Eu acho que, na verdade, pode parecer que eu tô até meio assim Mas é porque ainda nem caiu minha ficha Nós estamos muito felizes, realmente Nossa, a gente tá faz semana já pensando Nossa, então o que a gente vai fazer? Estamos nesse planejamento aí Só que a gente sempre fala, né, com as nossas mães Sempre Inclusive ela acabou de chegar lá em Tóquia Eu liguei pra ela em vídeo e tal E tipo assim, né, não fica aquele super elemento surpresa De tipo, ai, faz muitos anos que você não vê a cara da pessoa, né Igual era antigamente Óbvio, abraço e tal, o cheirinho, né Da nossa mãe Mas eu acabei de falar com ela Então assim, estamos mais tranquilos Que chegou, deu tudo certo Vai demorar um pouquinho, né Nós vamos com calma E é isso, vamos lá filmando enquanto isso Chegamos aqui no aeroporto, gente Foi uma viagenzinha de duas horas e meia Espero que a gente consiga chegar antes dela Senão vai ficar meio chato A gente chegar lá E ela já tá esperando a gente com as malas Mostra os cartazes aí Manuzinha que fez, ó Ficou bonitinho, né, gente? Falei Ela falou que não gostou, mas Eu achei que ficou legal Gente, se vocês nunca vieram no aeroporto de Nagoya E você vai buscar algum parente Chega cedo, porque é bem grande aqui É Não dá pra se atrasar Assim como qualquer aeroporto grande Tem que saber o número do terminal Acho que chegamos no lugar certo, vamos ver Bonito aqui o aeroporto, hein, gente É doméstico, porque ela tá vindo de Tóquio pra Nagoya Tá vazio, né, engraçado Manu acertou Não, não é que eu acertei É que ele tá vindo de Tóquio pra Nagoya Então é doméstico Olha ela lá Olha ela lá Mostra o cartaz, Marco Olha ela lá, minha mãe Virei aqui, Marco É verdade Virei aqui, Marco Virei aqui, Marco Ai, gente Que loucura Obrigado. Aí galera, essa aqui é minha mamãe. Como que foi de viagem, mãe? Muito boa, maravilhosa. Nossa, assim, demais. Demais. Não tive nenhuma dificuldade, nenhum perrengue. Muito bom. Gente, acabamos de pegar minha sogra aqui. Agora a gente já vai voltar pra casa. São nove e meia da noite. Não sei se vai dar pra gente ainda sair pra comer alguma coisa, né? Ler pra jantar. Porque aqui, eu já falei pra vocês, no Japão as coisas fecham, os lugares, os restaurantes fecham muito cedo. Mas a gente vai pensar. Nem que a gente leve ela num combine, né? Pra ela ter a experiência dela. Eu não falei, mas minha mãe nunca veio pro Japão. Apesar de... Acho que quase todas as irmãs dela, meu pai veio, né? Seu pai nasceu aqui. Agora eu tô aqui e ela é a primeira vez. É a primeira vez. Então a gente tá muito feliz. Também eu tô muito feliz por ela, pra ela poder conhecer, né? Eu acho que era um dos sonhos dela. Então agora a gente vai ver se vai sair pra comer ou se a gente vai pra casa. Mas se a gente for pra casa, o caminho é um pouco longo. Vai dar umas duas horinhas, né? Pra chegar de volta. Então vamos embora. A gente sempre tem os grandes dias na vida da gente. Esse é um deles. Com certeza. Tô muito feliz e agradecida. Nossa, como... Tô emocionada. Décima. E mãe... Te amo. Também te amo, por Deus. Só cheguei. Mais um sonho realizado na sua vida, né? É, então. Mais um, né, gente? Falta até uma musiquinha. Vai, dança, dança. Aí, primeira jantinha. Vamos experimentar. Chama um mayá. Isso que é uma delícia. Ó, já começou... O unboxing. O unboxing das muambas trazidas do Brasil. Olha esse aqui, vamos ver. Esse aí é da Licinha. Tá fresquinho ainda. Metade pra vocês, metade pro Vini. Cara... É ovo, parece? É ovo de Páscoa. Não sei, não. Cara, eu tava doida pra comer ovo de Páscoa, sabia? Eu fiquei babando lá no Instagram de todo mundo. E pensando, eu não vou comer. Fui no mercado brasileiro lá. Só tinha da Galá, que é caro. Uau! Gente, eu não acredito que veio para a Madame Chu no Japão. Ó. Aí, gente. Madame Chu. Tá na tela aí, segue aí. Com licença. Gente, eu não tô acreditando que eu vou comer ovo de Páscoa. Vai. Vou comer um pedaço agora já. Já me deu até vontade. Nossa, mãe! Onde estamos, mãe? Estamos em Inuyama. Um lugar maravilhoso. É. Quais são as suas primeiras impressões? Talvez eu não consiga pegar a florada toda da cerejeira, mas já encontramos um jardim. Aqui é o jardim. Olha o castelo lá em cima. É isso que vocês descobriram? Não descobrimos nada ainda. Descobre pra nós. Ó, a Vania tá aqui conhecendo. O templinho de Inuyama. Ó, você pode comprar aqui um amuletinho também. Quanto que é? Ler? Eu queria ler pra ver. Nihakuen. 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 É baratinho esse. Esse é pra você levar embora. Sim. E essas são as plaquinhas que você compra e ou você pendura ou você leva embora. Mas você escreve seu desejo. Vania, essa planta parece muito uma sakurazinha, mas não é. Mas a sakura parece muito. Olha que coisa mais linda. Um miminho. Olha lá embaixo tem até lírio do campo. Não precisa ficar olhando muito pra cama que ela vai te seguir. Aí vai falando o que você tá achando. Vou fazer um vídeo aqui, mas é uma emoção. Porque assim, a gente sempre imagina que vem num lugar desse, né? Mas eu acho que é a questão espiritual. Fora a emoção de estar aqui, né? Uma coisa muito forte pra mim. Pela ancestralidade. Lembrar dos pais, dos avós. Aqueles que eu não conheci. Mas de quem eu sei que eu herdei muita coisa boa. Maravilhosa. Que me faz ser uma pessoa positiva, alegre, feliz. E essa gratidão que eu tenho de estar aqui. Trazida pelas mãos do meu filho e da minha querida Nora. Gente, é muito lindo. É um templo num lugar chamado Inuyama. Que é um simbolizado por um cachorro. Ele traz muita sorte, muita sorte no amor, na prosperidade. E é que eu venho desejar isso pra todo mundo. Que eu amo. Meus parentes, familiares. Meus filhos, meus netos. Meus amigos, minhas amigas. É o que a gente deseja pra todo mundo. Que tá no nosso coração. Beijo! Inuyama! Beijo! 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 Tô fechando as papeladas e achei a ponta de luz! Não tem onde a amoreca ela olha pro cartório! Fiquei procurando, procurando, procurando… Você nem tá filmando. Esperou tanto, né? Mamãe chegou. Saúde, bem-vinda ao Japão, mamãe. Fim de semaninha, tranquilo, não precisa ir trabalhar. Trabalhar? O que é trabalhar nesse Japão? Tirando férias aqui com a sogra. Peguei férias, 30 dias. Baninha conhecendo os hados agora. Explorar aqui, né, o que eles tanto falam. Vamos ver o que eu vou achar que vem de boa. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto